O casamento social é o segundo que está sendo realizado no município de Alto Garças. É uma parceria do cartório do segundo ofício com o cartório amigo, que o programa se chama assim, cartório amigo. Como eu falei, é o segundo ano que está tendo. Nós também tivemos essa parceria em 2019, certo? 19, 20. Então é o segundo casamento social realizado no município de Alto Garças. O que é isso? O casamento comunitário é um casamento comunitário civil. Então o cartório abre essa agenda durante o ano e o mês de agosto para que se realize esse casamento. O processo é todo montado no cartório para as pessoas que não têm condições de pagarem o casamento, dando, não é preferência, quem se inscrever durante o período que foi final de agosto, agora final de julho, se inscrever, comprovar a renda, já estiver vivendo em situação conjugal, para estar regularizando essa situação. O Routre fez essa parceria no primeiro ano, é o segundo ano que nós estamos fazendo a parceria, após o cartório aderir, onde nós proporcionamos dois momentos. Para trazer essa família que está se iniciando, construindo ou regularizar a situação das que já convivem há muito tempo, em 2019 a gente teve a ideia de fazer uma palestra que, coincidentemente, foi também com a governadora Eliana, ela foi governadora do Routre, do Distrito 4770, no ano de 2019-2020. Ela é coach, ela é facilitadora familiar, ela trabalha com constelações, então ela tem essa facilidade de abordar a família. Então trazer, falar sobre a família, sobre a importância da família, e esse ano, ela está trabalhando a esperança no mundo, através de construção de novas famílias. E então, nós temos esse momento da palestra para os casais e as duas testemunhas, aqui no Routre. E posterior a isso, dia 26 de agosto, vai ser realizado o casamento aqui na sede do Routre. Então, o pessoal do cartório, do segundo ofício, vai estar todo aqui, com o juiz de paz, realizando esse casamento para essas pessoas. Este ano, nós tivemos 16 casais inscritos. Alguns ainda brincam assim, ainda tem gente que quer casar? Tem, tem muita gente que quer casar, sim. E nós estamos aqui hoje para isso. É um momento que não é obrigatório para se fazer o casamento, mas a gente faz uma forcinha para que eles venham, para tentar já entrar o casamento com o alicerce bem montado.